O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, corre-lo! Olha aqui que eu vou bem trucando Olha! Olha! Não tem Mumla do que é a sangue Olha, olha... Você vai dar um novo livre daqui a pouco Tenho até de quase 1 mil Você tem que ficar forte que nem eu, Vinícius. Você tem que ficar forte que nem eu, Vinícius. Você tem que ficar forte que nem eu, Vinícius. Você tem que ficar forte que nem eu. Você tem que ficar forte que nem eu, Vinícius. Você tem que ficar forte que nem eu, Vinícius. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Vamos lá.